E aí galera, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Ô, quatro, quatro meses sem postar vídeo, né? Tavam com saudade de mim? Eu só sei que eu não tava com saudade de nenhum de vocês, pra ser totalmente honesto. Tô brincando. Mas enfim, eu sei que provavelmente umas duas ou três pessoas vão assistir esse vídeo, ou ninguém se importa com o que eu tenho pra dizer a esse ponto, mas eu tô aqui pra dar algumas explicações do porquê eu sumi durante quatro meses, não dei nenhuma explicação, não dei sinal de vida, nem nada do tipo, sabe? Então, é pra você que se interessa, pega um lanche, fica confortável aí, e vamos comigo porque tem história pra contar, mano. Então, cara, se esses quatro meses que eu fiquei fora, eu diria que foram quatro meses bem conturbados na minha vida, sabe? Foram meses bem, bem difíceis, pra ser honesto. O que aconteceu é que eu tive muitos problemas, problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas pessoais, e meio que tudo isso veio de uma hora só. Sabe quando você tá vivendo sua vida de boa e do nada, um monte de problemas começam a te acertar de todos os lados, e você não sabe o que fazer pra ser honesto? Tipo, você fica meio perdido de tanta porrada que te acertam? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, infelizmente. E, infelizmente, como todos esses problemas vieram juntos, eu... isso meio que sugou a minha vontade de produzir vídeos, sugou a minha vontade de produzir pro canal, e, sabe, ficar pesquisando conteúdo. Eu sei que não parece tão difícil o que eu faço aqui, e, sinceramente, não é tão difícil, mas eu acho que meio que... que tudo se torna difícil quando você não tem muita... quando você não tem muita energia, muita disposição pra fazer determinada coisa. Então, algo que eu gostava, que era produzir vídeo pro YouTube, acabou meio que só sendo mais um fardo, sabe? Eu não tava mais me divertindo fazendo isso, e isso aqui era uma válvula de escape pros meus problemas. Eu costumava vir aqui gravar vídeo, me divertir, e no fim do dia não... não tava mais sendo uma válvula de escape, mas tava sendo só mais uma... mais um problema pra pilha, sabe? E eu acho que o que somou pra essa minha falta de vontade e disposição de produzir vídeo foi porque o canal... o canal meio que morreu, pra ser honesto. Morreu, não tem mais o que eu fazer. Eu acho que eu fiz alguma coisa, eu tô sendo punido, algo aconteceu, sabe? Porque desde o ano passado, eu tô perdendo inscrito, atrás de inscrito. Sempre que eu posto vídeo, não importa que vídeo seja, eu sempre perco inscrito, e não me recupero. Tipo agora, que eu fiquei quatro meses sem postar vídeo. Eu acho que eu perdi, sei lá, uns 5 mil inscritos. E eu não sei se isso é alguma espécie de punição, ou se as pessoas estão de livre e espontânea vontade se desinscrevendo no meu canal, o que eu não acho que seja o caso, sabe? Porque sempre que você para de acompanhar um canal, você nem se dá o trabalho de se desinscrever, você só, sabe, para de assistir os vídeos, você não vai lá e eu vou me desinscrever desse cara. Eu nunca faço isso. Eu tenho um monte de youtuber que eu não assisto e sou inscrito. Mas, enfim, isso na época me afetava bastante, sabe? Eu tentava fingir que não e tal, fazer piada, mas meio que me afetava. Hoje em dia, meio que eu abandonei tudo isso, não me afeta mais. Eu acho que eu estou tentando, sabe, voltar a me divertir fazendo isso. E eu sei que esse vídeo parece um pouco estranho, porque eu estou, acho que, me abrindo demais. Eu não costumo mostrar muito sentimentalismo, nem me abrir com vocês, nem com as pessoas em si, nem com as pessoas mais próximas. Então, eu acho que esse vídeo vai me fazer bem, porque eu estou, sabe, tentando me abrir mais com as pessoas, tentando me abrir mais as novas ideias e perspectivas. Eu não sei. Muita coisa aconteceu. E eu acho que eu só estou tentando melhorar. Isso faz sentido? Eu acho que outro motivo também, que veio a pilhar para eu não fazer mais vídeo, foi que agora muita gente sabe que eu faço vídeo. Muita gente conhecida. E eu sei que muita gente não consideraria isso um problema, porque, em teoria, é legal, né? Haha, está ficando famoso. Muita gente que você conhece está vendo seus vídeos. Mas eu nunca quis isso. Eu nunca quis ser famoso. Eu nunca quis ser conhecido. Eu odeio, odeio falar sobre o meu canal. Com amigos, parentes. Eu simplesmente odeio. Eu acho que eu meio que criei uma... É uma dupla personalidade. A pessoa que eu sou aqui fazendo vídeos não é a mesma que eu sou na vida real, sabe? Quando outra pessoa vem e pergunta e aí, como está seu canal? Eu acho que esses mundos colidem e eu não sei muito bem processar. Eu não sei. Eu só não gosto da ideia de que pessoas que eu conheço estão me assistindo e vem me perguntar sobre o meu canal. Eu não quero falar sobre o meu canal. Eu não quero. Você quer saber como está o meu canal? Está morto. Você que me conhece, que assiste meus vídeos, só. Morto. Morto. Entendeu? É só isso que eu tenho para falar. Você não precisa me perguntar, mano. Eu não gosto de falar do meu canal. Tá? E, caras, eu tentei esconder a existência desse canal. Eu tentei mesmo. Quando tudo começou, eu falei para os meus amigos, ô, não falem para ninguém. Tem um canal aí. Por favor, guardem segredo, mas não. Sempre tem um filha da puta que sempre vai espalhar. Sempre tem. Nunca pode confiar em ninguém. E é. Valeu aí você, cara, que espalhou para todo mundo que eu tinha canal. Muito obrigado, mano. Eu te odeio. Eu te odeio. Não tem piada. Eu te odeio. Enfim, todos esses problemas se acumularam conforme os meses foram se passando e novos problemas foram surgindo e, sabe, isso, no fim do dia isso te afeta. Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que eu precisava de um tempo fora para meio que processar tudo o que estava acontecendo na minha vida. Tipo, pessoas que estavam ali comigo uns meses atrás, que falavam que não estão aí para sempre comigo, agora não estão mais, sabe, estão em outra vibe. Eu precisava de tempo para me processar tudo o que aconteceu, para me respirar, para me, sabe, focar em outras coisas. Eu não sei. E, sinceramente, caras, eu pensei em em desistir de tudo. Muitas vezes eu pensei, puta, eu podia vender esse canal, será que eu não não faria uma grana com isso? Mas, sabe, tem muito, no fim do dia, tem muito sentimento envolvido aqui. Tem meus documentários que eu realmente sinto orgulho de ter produzido. Tem alguns vídeos que eu acho engraçado. Eu acho que faz parte de mim isso aqui. Eu não conseguiria só, sabe, vender ou parar de produzir porque, no fim do dia, é parte de quem eu sou, mesmo eu não querendo falar muito sobre. Então, é, basicamente, foi isso do porquê eu ter parado por tanto tempo de produzir. Problemas. Problemas foram pilhando, pilhando. Eu acho que eu não soube lidar com isso ao mesmo tempo que eu tinha a responsabilidade de produzir para cá. Então, ou eu deixava meus problemas tomar conta de mim e produzia para cá, ou eu deixava um pouco isso de lado e tentava focar um pouco mais na minha vida pessoal, sabe? Eu não sei se faz sentido, mas foi basicamente isso que aconteceu. Mas, para vocês que sentiram falta dos meus vídeos, eu acho que ninguém, para ser honesto, eu estou ativo no canal secundário, às vezes eu posto alguma coisinha lá, eu posto coisa que eu acho que não, sabe, que não seria prudente postar no canal principal, já que qualquer coisa que eu faço aqui é desmonetizado. Então, eu estou postando lá também, mais por diversão mesmo. E sabe, eu acho que eu não posso prometer nada no estado que eu estou, não estou tipo 100%, muito longe disso, mas eu acho que eu vou voltar com esse canal para tentar postar mais frequentemente. Eu sei que eu já falei isso muitas vezes no passado, mas eu vou realmente tentar. Eu acho que estou precisando de um rumo, sabe? Eu estou precisando fazer alguma coisa para preencher meu tempo. E vai ser mais por diversão, porque eu sinceramente acho que esse canal, ele não tem mais salvação, ele está literalmente fadado, eu não ganho inscrito, eu só perco as visualizações baixas e eu acho que isso não vai mudar, infelizmente, porque já faz anos que está nesse loop, sabe? Então, com esse canal eu não tenho mais perspectiva de crescimento, mas isso não me afeta mais, eu acho que eu vou fazer mais pela diversão da coisa mesmo, mais pela esportividade, sabe? Enfim, eu acho que é isso, eu não tenho muito mais o que falar aqui, tudo que tinha para ser dito, ou foi dito, foi por causa disso que eu parei por uns meses aí, estava precisando de um tempo, muitos problemas e é, eu acho que que é compreensível a situação, eu acho que que é isso, muito obrigado para as três pessoas que me assistiram até aqui, vocês são os verdadeiros, cara, vocês são os verdadeiros, então é, até um próximo vídeo, eu acho, vejo vocês por aí, vão pela sombra, se cuidem, até mais e bom, tchau, tchau,